Bem, onde nós estamos agora? Exatamente no local onde nós podemos conversar com Deus. É aqui que nós conversamos com Deus. Nós conversamos com Deus o dia inteiro, todos os dias. Você não conversa com Deus na hora que você precisa, não. Você tem que conversar com Deus na hora que você não precisa, certo? E nesse momento nós estamos aqui na igreja. Na igreja, pastor, nós estamos no caminho certo. É, pastor, é, Cardoso, é isso mesmo. Aqui já se passaram, como eu disse, aproximadamente 200 residentes que não deixaram de ouvir a principal fonte de recurso que tem aqui no projeto Resgate. 20 mil metros de área onde a essência está na palavra de Deus. Veio um dia, ficou um dia, algumas horas aqui, ouviu a palavra de Deus. Então aqui é a fonte, aqui é o recurso, onde todos os dias tem alguém ministrando a palavra de Deus. Aqui é a igreja do projeto Resgate. Aqui é o local onde o papai marcou um encontro com o residente todas as noites para falar do que ele pode fazer a diferença que é através do amor. Pastor, aqui é o alojamento. Isso, isso, isso. Aqui é o local. O alojamento. Eles ouvem a palavra de Deus e depois eles vão repousar e refletir no que ouviram. Que é através da palavra de Deus. Aqui é o alojamento. Certo. O alojamento do Brasil. Quantos estão no dia de hoje aqui? Hoje estão em 13 residentes aqui no projeto Resgate. Mas nós temos um espaço, as outras camas não estão aqui, mas um espaço para 40 residentes alojados aqui. Já chegou a ter? Já chegamos a ter 27 residentes. Por quê? Não 40. Porque nós não trabalhamos por imposição. O senhor entrou e o neto entrou. Vocês apertaram a campainha ou abriram o portão? Não. Foram entrando. E assim também é a referência. Para quem quer oportunidade, o projeto Resgate está assim. De braços abertos, aguardando o residente chegar para ele receber o que nós temos de mais valioso aqui, que é a palavra de Deus. Está aqui hoje. Estou com 13 residentes. Graças a Deus, alguns do nosso estado, outros da nossa cidade, outros, como o André, da cidade de Andradina. Temos outros de outras regiões que conhecem o projeto Resgate através do Ouvir Falar. Entram em contato e enviam o filho, o pai, o irmão para a casa de recuperação, para realmente receber o que ainda estava em falta, que é a palavra de Deus. Qual que é a menina dos olhos aqui do Projeto Resgate? Qual o local? Aquela menininha ali, aquela aqui. A menina dos olhos do Projeto Resgate é a igreja, mas também é o monte. É o monte. É o monte. É o que eu disse para o senhor anteriormente. O monte, aquele espaço que parece ser pequeno, mas cheio, transbordante da glória de Deus. É o monte que o senhor conhece. Só que esse monte nós não vamos mostrar, porque vamos deixar, sim, ele quieto. É, reservado. Pastor, e sobre a padaria? A padaria? E como a gente vê a padaria, pastor? A padaria, agora nós vamos conhecer. E essa padaria, curiosamente, nasceu de uma parceria que eu vou estar falando logo mais. Vamos até lá? Vamos lá. Vamos até lá.